Olá, meu doutor e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Nesse vídeo eu quero poder prestar um serviço para você de maneira gratuita. Se você desejar, eu posso calcular para você a sua simulação de antecipação do FGTS, caso você deseje fazer, o famoso empréstimo do FGTS. Então, o que você vai fazer? Você apenas vai chamar lá no Instagram, doutor.equilibrio, e aí você chama lá no Instagram, doutor, calcule para mim aí, faça a minha simulação da antecipação do FGTS. E aí você só vai informar alguns dados que lá eu vou te pedir direitinho. E aí eu vou calcular a sua simulação e mandar para você e você vai estar certo se deseja fazer isso ou não. Então, nesse vídeo eu quero calcular para você algumas simulações de antecipação do FGTS, caso você deseje fazer, ok? Só que aí antes eu quero fazer com você algumas ressalvas a respeito do SAC aniversário, para que você entenda que de fato você deseja fazer isso mesmo, viu? Então vamos lá, as observações a respeito do SAC aniversário. A primeira observação que eu quero que você lembre aí, é que quando você entra no SAC aniversário, você bloqueia o seu saldo do FGTS. E aí, a observação 2 é decorrente da primeira observação, que em caso de demissão, você vai sacar somente a sua multa dos 40%. Então, se você for demitido sem justa causa, o normal seria você sacar o seu saldo mais a multa, mas aqui você saca somente a sua multa. E aí, lembrando que a sua multa, o cálculo dela não é influenciado pelo fato de você ter feito algum SAC do FGTS, ok? O cálculo da multa é feito em cima de todos os depósitos que aconteceram na sua conta. E uma dúvida recorrente aí é a 3, que geralmente as pessoas se confundem, elas acham que elas vão poder retornar ao SAC a hora que elas quiserem e já vai estar ativo. Não. Você retorna a hora que você quiser. Porém, só vai estar ativo dois anos após o pedido que você fez. Agora, se você fez antecipação do FGTS, se você já fez o empréstimo, você vai ter que esperar esse empréstimo quitar, ok? E geralmente aí a maioria dos bancos que estão fazendo essa antecipação não permitem a quitação antecipada. Apenas um banco faz isso, ok? E aqui tem um comparativo antes que eu entre no cálculo para você lá da simulação do seu FGTS, ok? Da antecipação. Caso você deseje fazer, não esqueça. Basta você chamar lá no Instagram, doutor.equilibrio, e lá você pede. Doutor, eu preciso que o senhor calcule para a minha simulação aí da antecipação do FGTS. Eu calculo e mando para você, ok? E aí o comparativo dos bancos é, caixa econômica, o saldo mínimo que a caixa econômica está efetuando aí a antecipação é de R$2.800. E a operação líquida é de R$2.000, ou seja, o que você for antecipar tem que dar no mínimo R$2.000. Ela só antecipa para você até três parcelas. A taxa atualmente da caixa econômica é de R$1.09. E aí, se você tiver nome sujo, você consegue? Aí, consegue, mas antes você vai ter que quitar a sua dívida com a caixa econômica, ok? O Banco do Brasil, uma média aí é o saldo de R$1.700, ok? A operação líquida é R$1.000, ou seja, a sua antecipação tem que dar no mínimo R$1.000. A quantidade de parcelas são três parcelas que você consegue antecipar pelo Banco do Brasil. A taxa hoje atualmente é de R$1.14. Hoje atualmente é a mesma coisa, né? Você consegue antecipar com o nome sujo? Consegue se também você quitar a sua dívida. E aí, Banco PAN e Banco Safra, eles já têm uma taxa de R$1.99. Você consegue antecipar até cinco anos. Eu vou já fazer para você algumas simulações aí para que você possa entender direitinho, ok? A operação líquida no Banco PAN de R$300, a operação líquida no Banco Safra de R$500, a operação no Banco Safra é de R$390, ou seja, o saldo mínimo é de R$390, a operação líquida R$300. Esse R$390, ele pode ser um pouco para mais devido ao quê? Ao seu mês de nascimento, ok? No Banco Safra, o saldo mínimo, eu botei aqui R$1.000, mas é R$1.040, ok? O saldo mínimo no Banco Safra é R$1.040 porque tem os juros da operação, ok? E a operação líquida é de R$500. No Banco Safra você consegue fazer com o nome sujo, viu? Eu vou botar aqui sim, que eu tinha botado não, né? Você consegue sim, mesmo que você tenha o nome sujo, você consegue fazer no Banco Safra. Agora vamos lá para algumas simulações aqui, ok? Aqui nós vamos estar utilizando a taxa de 1.99, que é a mesma aplicada para o Banco PAN e também aí para o Banco Safra. Então vamos imaginar que você tem a data de nascimento aí de 30 de 8 de 2021. 2021? 2021? 2021, né? Ia dar certo. E aí vamos imaginar que você tem um saldo de R$7.000. Por que a data aqui, doutor? Porque nesse caso você sabe que a data ela influencia diretamente aí no cálculo da antecipação do FGTS. E aí nós temos, ó, você com saldo de R$7.000 de FGTS vai ser liberado para você R$3.659,76. Hoje nós temos IOF de R$120,68. Isso aqui é só uma simulação, ok? Mas é uma simulação de acordo com aquilo que o banco executa, tá bom? Então, o IOF até agora não houve nenhuma atualização para os correspondentes bancários a respeito desse aumento aí do IOF que está acontecendo, você já deve saber. A taxa de juros 1.99. O valor total reservado. O que é isso aqui, doutor? Existe uma diferença entre aquilo que está sendo usado como garantia e aquilo que não está sendo. Então, esse valor total reservado é o total que está sendo usado como garantia. Então, dos seus R$7.000, somente R$6.191,46 está sendo usado como garantia. E o restante, doutor? Os R$808,55, eles não estão sendo usados como garantia. Então, se você é um daqueles que tem aquele velho problema de que Ah, eu usei o meu FGTS e está todo bloqueado. Veja se existe o que foi usado como garantia, se não tem alguma parte que está lá reservada, que não foi usado como garantia. Porque o seu FGTS não pode zerar. Tem um percentual mínimo que precisa estar na conta. Por isso, se você tem R$7.000, você não vai poder usar todo como garantia. Apenas R$6.191. E aí, você vai receber R$3.657. Então, não olha assim. É, doutor, dos R$7.000, foi liberado só R$3.600. Não, não foi dos R$7.000, foi dos R$6.000. Então, dos R$6.000, foi liberado R$3.600. Porque os R$808 não foi usado na sua garantia. Ok? E aí, as parcelas vão ter 2022, está bem aqui as parcelas, né? R$2.050, R$2.023, R$6.35, R$2.024, R$1.144, R$2.025, R$2.026. Lembrando que você pode antecipar até 5 anos. Aí, vamos pegar alguém, por exemplo, que tem um saldo aqui de R$700. Alguém que já tem um saldo mais baixo. Ela receberia aí R$444,35. Ela, nesse caso, vai usar somente R$676,00. E vai deixar lá R$23,13. E aí, está aqui o valor das parcelas liberadas. Agora, vamos imaginar um saldo um pouco maior. Um saldo de R$15.000. Coloca aí nos comentários qual o seu saldo da FTS. Passa de R$15,00, abaixa de R$15,00. Mais que R$7,00, menos que R$7.000. Um saldo de R$15.000. Não olha... Muitas pessoas erraram e se confundiram nisso. Está aqui o saldo de R$7.000. A pessoa não vai usar os R$15.000 na garantia. Vai usar somente R$12.000, ok? Que é o valor reservado. O valor que o banco vai deixar lá guardadinho para ser usado quando chegar a época de quitar aí a sua parcela do saco aniversário. Então, dos R$12.000, R$12.066,92 que vai ser usado na operação, vai ser liberado para você R$6.806,00. Então, aí, fazendo por alto aqui, é R$5.200,00 praticamente de juros. Mas aí você fala assim, R$5.200,00 de juros? Não, é R$5.000,00. Por quê? R$225,00 é o IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Não é juros para o banco, ok? Temos IOF e aí R$5.000,00 de juros para o banco. Agora, aquela velha história que você viu aqui no canal. Por isso, os juros altíssimos. Nós só temos Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Safra e também o Banco PAN. Temos algumas novidades do C6B, que já também, mas certamente a mesma taxa aí do Banco Safra e do Banco PAN, ok? Mas, se for só necessidade, você faz. Se não for, não invente de fazer, por favor. Porque não é legal ficar dando juros aí, assim, dessa maneira. Mas, se você desejar fazer, o link vai estar na descrição para você fazer essa transpação do FGTS. E, se você quiser que eu mande para você uma simulação, você só manda para mim, chama lá no directo do Instagram, doutor.equilibrio. Valeu e até o próximo vídeo.